Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e eu vou esclarecer essa dúvida, né? Porque eu fiz a bolsa, não vou mostrar aqui porque a bolsa já foi vendida, necessaire, né? E também já gravei a aula que vai ser a de amanhã, hoje é quinta que eu tô soltando esse vídeo hoje, e essa aula vai ser a de amanhã, tá? Olha que coisa linda, só pra adiantar pra vocês, conforme prometido, eu tô, eu já gravei essa aula, tá? Então, muita gente com dúvida, como eu fiz essa aplicação? Gente, é tão simples, né? Mas é um simples que às vezes pra mim é simples, pra vocês não é, né? Então vamos lá, o que que vocês vão fazer nessa aplicação da bolsa da necessaire, né? Que são duas, que pega frente e costa, da bolsa da necessaire, né? Vocês vão colocar o tecido direito com direito, vão riscar o molde do mesmo tamanho, risca todo o molde do mesmo tamanho, né? E vai passar ferro, deixa eu botar aqui em cima, vai passar ferro dobrando meio centímetro, aqui, ó. Pronto, vai dobrando meio centímetro. Dobrou esse meio centímetro no ferro, aqui, ó, vai dobrando, né? E vai passando a ferro. Só é posicionar na peça, aqui, ó. Posiciona na peça principal, né? Olha. Coloca o alfinete. Aprender. Né? Isso aqui tem que tá bem passadinha. E vai na máquina com essa dobrinha aqui virada, né? Ela tá bem passadinha. Vocês vão fazendo uma costurinha rente, aqui, ó. Toda essa parte aqui. Vai dobrando, né? Arrumando aqui direitinho, porque ela vai passar bem a ferro. E vai fazendo uma costurinha rente. Olha aqui como é que fica essa costurinha. Assim, bem rente mesmo. Em toda essa volta, ó. Faz essa costurinha. Tá? E faz a aplicação da outra, do outro lado. Uma é desse lado. Opa. Ó. Uma é desse lado. Né? E a outra vai pro outro lado. Que é essa aqui. Assim, tá? Então, é isso que é feito. Fez essa costurinha aqui pra prender. Coloca uma costura aqui, tipo uma linha árvore e outra aqui embaixo, pra prender. Essa parte aqui, que é essa aplicação, né? Que tão perguntando. Então, tá esclarecida a dúvida. Tá? E outra. Gente que perguntou. Lu, tu não falou sobre a caixinha de leite. Quantos centímetros? É dois centímetros e meio. Mas, quem quiser usar três, gente, fica muito a critério de vocês. E é lógico que numa necessaire desse tamanho, né? Ninguém vai usar cinco centímetros de caixinha de leite. No máximo, três centímetros, pra ficar bom. Mas, eu usei dois centímetros e meio, tá bom? Então, vocês viram que não tem mistério. Primeiro, vocês vão estruturar, né? A peça principal. E depois de estruturar, fizer o quilte, é que vocês vão colocar essa aplicação. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Eu estruturei. Depois, eu fiz essa aplicação. Tá? E nessa carteira aqui, é só uma. Porque atrás, não tem. É o tecido já estampado. E só uma vez. Tá? Que é isso aqui, ó. Faz a bainha. Vira aqui essa bainha e vai costurando. Toda a volta. Tá bom? Ah, então. Essa aula vai sair amanhã. Fiquem de olho aí. Porque ela é muito linda, essa peça, tá? E depois, tem outra surpresa também, numa carteira, tá? Mas aí, eu vou... É, deixar vocês esperando um pouquinho. Tá bom? Então, esclarecida a dúvida, tá? Grande beijo pra vocês.